Eu quero aproveitar aqui e passar um conselho, não sei se é bem um conselho ou uma orientação ou uma dica, pode ser um conselho, pode ser também servir como uma orientação para aqueles inexperientes, políticos inexperientes, e pode ser também uma alerta, mas vai principalmente para os prefeitos, especialmente para os prefeitos, se é para o político, que pretende também ser prefeito, que pretende ter algum cargo. Olha, eu não consigo entender de forma alguma, nunca consegui entender, que tem políticos ainda, existe, é poucos que não, mas na sua grande maioria, agem dessa forma, que vão buscar, após se eleger os prefeitos, assim que se elege, se não assim que se elege, nos dias seguintes da sua eleição, assim que toma posse, mais três, quatro, cinco meses, né, começa a dar apoio ao adversário. É, a gente sabe muito bem que o prefeito, quando ele se elege, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da república, quando ele se elege, seja o vereador, o deputado, enfim, quando ele se elege, é para ele trabalhar, representar o povo de todas as formas, de todas as cores, tá certo? Como diz o ditado. Ele não tem que ter de, não, fulano não votou, não, ele tem que trabalhar bem de todos, isso a gente sabe. E não perseguir, eu sou contra, sempre fui contra, né, a políticos perseguidor, até porque eu já sofri muito com perseguições, eu já sofri na pele, tá, pode ter certeza que eu já sofri na pele, e eu não concordo com perseguição. Você tem todo o direito de votar em quem você quiser, tá, quem você quiser, em quem você decidir. Mas nas cidades pequenas, no interior, qual o nosso, o eleitor, ele, a gente pode, quase todos, 99%, é poucos que não, eu tô botando muito, mas vão botar 95%, tirar só 5%, que é que nem torcedor de futebol, depois que torce para um time, meu filho, é perdido. É perdido, olha, eu hoje pelejei para ver se eu convencia o Osmar a torcer pelo Cruzeiro. Flamengo, brincadeira, Deus me livre, eu sou Flamengo, Flamengo perdeu, mas eu sou é Flamengo, não é? Mesmo assim, é o eleitor, no interior do estado, numa cidade como Açaré, como Antunina, né, como Campo Salles, Salitre, todas as cidades aqui da região do Cariri Oeste. Eles não mudam, eles podem até ficar calados, né, o comparação se cala, né, porque o ele tá, perdeu, aí fica caladinho ali, mas na próxima partida ele tá lá torcendo. É, o eleitor do interior é desse jeito. Então é raro, é raro. E aí tem alguns políticos e alguns prefeitos que quando se elege, tem a mania de empregar adversário, tem a mania de apoiar adversário, tem a mania de dar emprego a pessoas que arrastou chinelo nas carreatas contra, que gritou, que levantou bandeira, que falou nas redes sociais, né, que esculhambou, tem uns políticos que tem essa mania de fazer isso. E eu quero lhe dar um conselho, mais uma vez lhe dar um conselho, que eu já dei esse conselho aqui e serve pra todos os prefeitos do Brasil, tá, pra não dizer especificamente só pra um, pra todos os prefeitos do Brasil. Não façam isso não, que vocês estão ganhando nada com isso. Quando vocês deixam de dar um emprego, já que você tem a vaga, já que o município disponibiliza, não é pra dar emprego, tá certo, porque não, o município tá precisando, tá precisando, então eu vou, né, eu só tenho um pedaço de bolo, eu vou dar pra quem votou em mim. Se eu tiver dois, três, quatro, cinco, não, aí é diferente, mas eu só tenho um, eu vou dar pra aquele que votou em mim. É assim que tem que ser feito. Pelo menos é assim que tem que ser. Mas muitos prefeitos agem ao contrário. E aí um depois é que muitas vezes eles dizem, mas rapaz, que bobeira, porque sabe que perdeu. Muito mais e não ganhou aquela pessoa muitas vezes que ele deu o emprego, porque quando chega na hora, ele vai torcer pelo seu time. É, você deu uma camisa de outro time pra ele, mas eles, quando chega na hora, ele tira, não, eu sou é esse. E já aconteceu várias vezes. E aí você perde um montão de eleitores, um montão de votos. Por conta de um, você perde dez. E é assim, né, que vai. Eu me encontrei mais uma pessoa em uma cidade, que eu não vou dizer o nome. Ela é muito minha amiga. É uma cidade aqui do Cariri Oeste. E ela disse, eu perguntei como é que tava o prefeito da cidade. Ela disse, tá muito bem, tá muito bem, mas eu não voto mais nele. Sou chante, rapaz. O prefeito tá bom. E você não vota mais nele? Por que que você não vota mais nele? Não, porque eu tô vendo ele ajudar muito a quem lascou ele, quem gritou com ele, quem brigou, sabe? É, ele tá dando apoio aí a pessoas que, muitas vezes eu passava me dá racotoco. É, e aí eu não voto mais nele. Não é nem porque ele não me deu nada. E eu também não fui pedir. Não fui pedir. De forma alguma. Não fui pedir, nem vou pedir, porque não é, não é, não é, não é, ela dizendo pra mim. Mas ele deveria ter dado pra uma pessoa esse emprego que ela citou lá, pra uma que apoiou ele. Pra uma que votou nele. Então, eu tô, tô dando esse conselho aí para os prefeitos. Se vocês pensam que fazendo qualquer bem ao adversário, tá? Vocês estão conquistando votos, vocês estão redondamente enganados. Vocês estão perdendo, mas perdendo feio. Cada apoio que você dá a um adversário, perde 10, 15 de uma vez. E olhe lá se não perder mais. Tá? Eu não tô citando o nome, eu tô dando esse exemplo aí pra todo o Brasil. Porque é a realidade. Olha, eu tive conversando uma época, tem mais de dois anos, com o prefeito Luna, prefeito de Jucazzi. Eu quero mandar um abraço, se ele me escuta mais no programa. O homem é uma correria agora, o negócio dele é só nas empresas dele lá em Fortaleza, sumiu. Nunca mais vi também. Então, eu tive conversando com o Luna. E o Luna disse que na primeira gestão, na primeira eleição dele, na primeira eleição dele, na primeira eleição dele, ele ganhou a eleição apertado, com muito sacrifício. E tinha um vereador, que eu não vou citar o nome, que com três meses depois que ele ganhou, procurou ele. Aí disse, prefeito, eu vim lhe procurar, porque eu quero agora dizer que eu tô com você, eu quero ficar com você, quero ser seu alegrado. Ele disse, não, não faça isso agora, não. Faça o seguinte, você vai ser vereador, vai ser meu opositor, vai criticar, que é bom, criticar pra construir, tá certo? Criticar sem, sabe, maldade, pode criticar, pode cobrar, vou ficar muito satisfeito. E aí você vai ser adversário até lá. Quando for, na época da eleição que vem, que eu vou me candidato à reeleição, aí se você ficar comigo, aí não, aí nós vamos estar juntos. Aí sim. Porque é muito bom, né? Você fazer o que você fez na campanha, subir em cima de palanque, me esculhambar, falar, falar, falar e agora, depois que eu ganho, você diz que tá comigo. Não tem graça isso. Eu tenho certeza que além de eu não, talvez nem lhe conquistar, né, eu vou perder muitos eleitores, eu não quero não, pode ficar lá. Da próxima você pode ficar comigo. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você ganhou, atenção prefeitos, você ganhou as suas eleições aí no seu município, com 800 votos, por exemplo. Né? Ganhou de maioria 800 votos, um exemplo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar, se você não tem nenhuma malícia, se você não tem mal intenção de nada, você vai trabalhar bem do povo, tá certo? E vai manter essa maioria, tá? tentando fazer com que aquelas pessoas entendam, né, que as dificuldades, se transparente e tudo mais. Mantenha aquela maioria. Você ganhou com 800. E aí, quando for, na época da eleição, da outra eleição, é que você vai trabalhar, tá certo? Pra você conquistar mais votos. Mas não! Não fazendo o que vocês, muitas vezes, faz. Dar emprego ao adversário, ajudar o adversário, tá? O que é que é isso? Vocês estão redondamente enganados. E era esse o conceito que eu queria passar pra vocês. vocês, vocês sigam se quiser. Se não quiser, não posso fazer nada. Mas, era bom vocês ouvir, pra depois vocês não dizerem, rapaz, eu entrei numa carambamba. Fique sabendo de tudo, com José Luleite.